Oi gente, tudo bem com vocês? Eu já tô aqui com ela, porque ela tá gravando a tela dela aqui pra mostrar. Eita, você tá lagado, você tá lagado, tá gravando, acabou né? Vem, vamo, vamo aqui só nós duas aqui, vamo ver até onde você chega, vem, já tá gravando o meu também aqui. Eu sou a Tisha aqui, gente, ela é a Poppy, que já jogou uma vez comigo, ela morreu na hora que eu entrei. Ai gente, aí eu vou mostrar o que ela deu pra vocês, tá? Tá bom? Que eu vou editar. Aí eu vou mostrar o que ela deu e a minha. Pra vocês saberem que ela tá com a gente, vamo vendo o jogo. Aí eu vou andar sempre com ela, porque eu sei né, que ela vai morrer. Se eu não ficar do lado dela. Aí eu vou distrair pra você, vamo ver. Vou tentar distrair eles. Ai gente, olha isso gente, eu não comprei ainda as coisas. O que é esse bicho aqui? É eu! Oh meu Deus! Meu Deus! O que é isso? O que é isso? Ai, meu Deus! Ai, ai, a gente passa aqui, né? E ela se esconde. Eu faço as coisas. Você vê um monstro por aí? Você se esconde. Ai, não! A trajada aqui, olha. Aqui atrás, olha. Aqui, olha. Aqui, olha! Aqui, menino! Ai, que é muito lindo. Esconde aqui atrás, Mirella. Eu acho que eles estão rindo. Eu vou fazer as coisas aqui. Não, não tem nada não. Eles estão rindo ali, Mirella. Eu não sei não, né? Não, não. Eu sou o médico que eu tenho isso. Eu quero ficar, acho que você quer. Sim. Eu tô com medo de errar. Eu errei. Eu errei. Mirella, eu vou se esconder aí. Contigo, eu errei. Eu errei. Olha, Mirella, olha ali. Olha, Mirella, olha ali, Mirella. E aí, você viu ele? Não. Ui, ele tá aqui, Mirella. Tu viu ele? Sim, o bicho preto. Ai. Ai, eu vou terminar. Mirella, quando o elevador abrir, tu é comigo, viu? Não. Ui, eu tô rindo. E o elevador? Esse daí é o cincinza. Mas não vai agora, porque os bichos não passam. Não. A Mirella aqui, ela tá ficando atrás das coisas que ela vem pra abrir agora. E eu não quero que ela morra pra eu não ficar sozinha no jogo. Pra eu não ficar sozinha no jogo? Se ela morrer, ela fica me espectando. Não é, Mirella? O bicho tá correndo atrás de mim, Mirella. Tá bonitinho. Ai, que medo. Deixa eu ver se eu tô rindo aqui. Não. O outro tá vindo. De quanta gravação a gente vai... Ela barreu ali. Não é possível. A bicha é chata, mano. Ela foi barrer logo aí, cara. Ai, diabo. Pra eu volar. Pra eu volar. Ela vai se pegar. Ai, não. Eu não quero que você morra, mas você pode ir pra qualquer lugar. Se tu morrer, tu me especta. Ai, tu pode andar. Pra qualquer lugar, mas cuidado. Se você tirar o bicho aí, tu corre e volta pro teu esconderijo. Deu tudo. Tô aqui. Tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui, Mirella. Que voada é essa? Tô fazendo a máquina. Calma. Cuidado. Cuidado. Eu... Fica olhando, Mirella. Tu morre. Tu... Ai, eu tava vindo. Se esconde aqui atrás. Aqui. Ai, eu tô vindo pra cá, Mirella. Eu vou entrar. Deixa eu ver. Ela tá entrando? Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é onde, tá? Você esconde lá no teu esconderijo. Acabei de ver ela ali, cara. Rata pro teu esconderijo, Mirella. Que tão passando tudinho aqui. Que os monstros estão passando tudinho aqui. Rapidex, Rapidex. Andrei a terceira máquina, Mirella. Ai, depois só falta uma ruma. E a gente volta pro elevador. Mas, Mirella, tu fica aí do lado do elevador. Que aí, onde tu tá? Aí, na hora que eu terminar os máquinas, tu corre pra dentro do elevador, que eu vou aí também. Eu tô até de frente pra ele. Não vai, não. Nossa, eu tô de frente. Ah, tá. Se vir um aí pra trás daí, tu corre pra outro esconderijo. Demirão, que demora. Que demora. Gostou a minha que nós tava contando da cuca. Que da cuca? Que cuca? Que cuca? Ah, não, amor. Ah, não, amor. Eu vi ele, Mirella. Eu não acredito. Meu cápsula. Feiona. Feiona. Vem achar baraca. Faz jabarada. Faz jubiraca. Uh, e a última máquina aqui, Mirella. Agora eu vou fazer a última máquina. Ah, mas tô azul. Cuidado, gente. Não, gente. Ei, Mirella. Se esconde, ele também. Errei. Não é impossível, não é impossível. Ah! Ah! Ele tá barrendo. Prontinho. Ele vai sair, ele vai sair. Ai, Mirella. O bicho vai me matar. Mirella, cuidado. Se ele te reemprar, ele se abre. Ele tá aqui comigo. Pronto, passei, Mirella. Vamos lá, Mirella. Calma, eu tenho que recuperar. Tenho que recuperar a minha estamina. Aí, pronto. Não! De novo! Mirella, Mirella, ele vai te pegar. Ele me riu. Ele me riu. Ele me riu. Caramba. Ai, eu vou morrer, Mirella. Cadê tu? Tô aqui. E eu tô aqui. Me riu. Mirella, eles tão correndo atrás de mim, né? Onde é? Deixa eu ver aqui. Tem umas coisas. Ela não paga tudo aqui. Ai, Mirella. Não tô gostando. Difícil. Ai, Mirella, eu tenho que fazer a última máquina, senão a gente nunca vai sair daqui. Esse jogo. Ai, Mirella. Oi. Porra. Mirella. Eu tô terminando a máquina. Fica aí no seu esconderijo. Mas olha pra tela. Senão alguma aparece aí. Mirella. Corre pro elevador. Tô correndo, tô correndo. Corre. Corre. Não, tá esse daí. Calma aí, calma aí. Tô correndo. O que é que eu tenho aqui, papai? Cheguei. Corre pro elevador. Vai. Ai. menino ou menino é menino ele mas tem gente mas tem gente que chama ele de denda de dente chamou ela de a dente tem gente que chama ela de a dente e aí ela anda aí para algum lugar melhor se não você usa os públicos não vai gostar da gente vamos eu não tenho a cabeça azul tem a cabeça branca e aí e aí para do mundo se aparecer um e aí e aí Ai, ai, eu errei Eu errei Ela não é possível, ela errei Não acredito, ele vai me matar, mira Ai, não Ai, não, tá tirando Ai, doido Dá pra pão sentar Dá pra pão sentar Ui, eu encontrei a cabeça azul Quero dizer, a Tisha Eu encontrei a Tisha Tem boxe em Tisha O boxe tão feio E a bichinha Patineira velha, pudra Irrela, vamos morrer pra gente ir pra outro tipo assim Esse jogo que é Puro Só que, sem os monstros Vou ficar pra ali Ih, Mirela A rosa tá aqui, ó Ô, a azul Ó, rei Eu morro é aqui por ela E cai do lado dela Vamos ali pra que a de ver Ai, vamos aqui Ai, não me goste Cheguei no 6 Mirela, cadê tu? Me tira Me tira Me tira Vou logo entrar aqui no jogo Vou entrar aqui no jogo Tirei aqui no roleplay Pra gente ficar Vai, 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 vai Aaaaaaah Ele ainda tá gravando Nós Tá Mas, gente Vamos até acabar o vídeo, né, gente É Vamos acabar o vídeo Tchau Calma, né, garota Não, garota Garota Deixa eu dizer Você tem uma roupa Mariana, é aquela brincadeira É aquela brincadeira Vamos deixar, Mirela Calma, cadê Toma, Mirela Eu tô aí parada na tua frente Isso aqui é teu nome Mirela Switch É teu nome Esse daqui Switch Cadê? Aaaaaah Ai, agora aparece esse bicho aí Calma, Mirela Eu vou entrar aí Calma, Mirela Eu vou entrar aí Ó, bicho É a minha tuna Tá bem Cá é esse Cá é esse Calma, entrei Entrei É a cabeça de pipoca É a pipoca É a Shelly, Mirela Essa cabeça de pipoca Ela nem é uma pipoca Ela é uma cancha Mirela, olha pra trás Pra trás Pra trás Olha pra trás Olha pra trás Olha ali Parece um cara com a uelo Olha ali Olha eu Olha Não dá pra pôr assim Mirela, olha que eu vou virar Eu vou virar o Gob Olha, eu virei o Gob Mirela Não Eu vou virar o Gob Eu virei o Gob Olha, eu vou te dar um abraço Olha, minha garotinha Agora eu vou te dar um abraço Olha, eu vou te dar um abraço Mirela Olha, eu vou te dar um abraço Vou te dar um abraço Olha Vamos dar tchau Olha pra mim Olha pra mim Tchau, 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 tchau